Olá amigo, como vai? Aqui é o Felipe novamente. Como talvez você já saiba, nessa semana de julho a gente vai estar realizando a Semana do BIM, onde eu e a Carolina Araújo a gente vai estar apresentando conteúdos dedicados exclusivamente ao BIM, logicamente. E a semana vai ao ar do dia 11 ao dia 15 de julho. Então se você tem interesse real nessa área, você pode saber mais clicando no link abaixo. Hoje eu vou te dar uma visão geral de um tema que a gente possui nesta semana. Hoje eu vou falar um pouco sobre a implementação da tecnologia em escritórios de arquitetura, engenharia ou mesmo construtoras. E como que a gente está nesse aspecto? Muitos acham que a gente está atrasado, outros acham que a gente está absorvendo bem. E eu gosto bastante de levantar dados sobre isso. E aqui eu tenho uma fonte do ID Genal que pode ser bem interessante para você. A verdade é que as empresas hoje já começam a entender os benefícios de se aplicar ao BIM. E uma pesquisa realizada pelo Smart Market Report, feita em 2008, eles já apontam uma redução de até 40% das alterações de projeto e 80% na redução do tempo para as estimativas de custo, conseguindo criar uma precisão de até 97%. Essa pesquisa também indicava uma economia por volta de 10% dos contratos pela descoberta de interferência nesses projetos. E agora em 2014, esse mesmo relatório dessa mesma instituição realizou em cinco continentes uma pesquisa e 75% dos entrevistados dizem que tiveram retorno do investimento utilizando o BIM. É legal saber desse mercado externo, certo? Mas e o Brasil? Em 2013, a PIM realizou uma pesquisa sobre essa utilização do BIM no nosso país e a conclusão que eles chegaram aí com em torno de 600 pessoas, metade deles engenheiros e metade arquitetos, e a conclusão é que 90% dessas pessoas elas pretendem utilizar BIM nos próximos cinco anos. Na época dessa pesquisa, apenas 40% dos entrevistados utilizavam a tecnologia, tanto para projeto quanto para o orçamento e também para a compatibilização desses projetos. E a verdade é que isso vai acontecer cada vez mais, principalmente considerando aí impulsos governamentais. No Reino Unido, já desde 2011, é obrigatório você entregar projetos em BIM para projetos governamentais. Já vários estados brasileiros também já estão se articulando. Aqui no estado do Paraná, onde eu vivo, esse foco de implementação já está acontecendo, deve acontecer a curto prazo, pelo que eu ando ouvindo aí pelas internas, mas existe ainda muita evolução e a gente vai falar mais um pouco sobre isso na semana do BIM, ok? Então se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e eu te encontro na semana do BIM, clica no link, um abraço e até mais!